Cuidado para a sua paixão se transformar no seu pior pesadelo. O caso hoje é o meu, a história hoje é a minha. Lá atrás eu só queria ser um músico, eu só queria viver de música. Era a coisa que eu mais queria. E aí eu fui estudar música, dediquei horas, dediquei dias, semanas, meses, anos. E se for pensar, até décadas. Para descobrir que muitas vezes a sua paixão pode se transformar no pesadelo. Quando a gente começa, a gente não tem ideia de toda a jornada. E faz parte do processo. Para a gente ir daqui para um outro estado, a gente só precisa saber qual que é o próximo passo. O farol só precisa iluminar os próximos dez metros. Que, enquanto a gente vai andando, ele vai iluminando os próximos dez metros. Mas a história pode ser um pouco diferente. A paixão vai se tornar um pesadelo quando ela não conseguir suprir as suas necessidades básicas. Talvez, se você ganhar um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho e viver da sua paixão, você está realizado. Agora, se não entrar nem um pouquinho, aí ela vai se transformar num pesadelo. E comigo foi assim. Eu só queria ter uma loja para eu suprir as minhas necessidades básicas. E ela acabou se tornando um grande pesadelo. Reconheço. Não fui perfeito. Não fui o melhor. Não estudei o que eu precisava estudar para ter uma empresa e não uma loja. Uma loja tem que ser vista como uma empresa, um negócio e não uma arte. O problema da arte é que ela precisa suprir as necessidades básicas. Por quê? Com fome, a arte não sobrevive. Então, quando você for pensar na sua arte, lembra, por trás da sua arte tem as necessidades básicas. E se você não está satisfeito mais com as necessidades básicas, está tudo certo. Vai buscar o que faz sentido na sua vida. Tem um caso interessante de um professor de música. Qual que é a arte do professor de música? Ensinar música. E aí ele começa. Começa com um aluno, cinco alunos, passa mais uns meses, dez alunos. Aí chega um ponto que a paixão dele, que é da aula, vira um pesadelo. Porque ele tem 50 alunos e não tem tempo suficiente para executar a sua arte com excelência, do jeito que ele gostaria. E aí com 50 alunos que ele precisa para manter suas necessidades básicas. Passa a ser, seus 50 alunos passam a ser um pesadelo. E aí vai a dica, cuidado para a sua paixão não se tornar o seu pesadelo.